Olá amigos, aqui é PCT Desco, mais uma vez realizando um estudo de análise técnica para você que nos acompanha. Como sempre digo, são estudos e não sugestão de comprovênda de ativos. O meu objetivo é educacional. Então vamos lá para o nosso estudo de hoje, dia 3 de março de 2015, fechamento do dia 3 de março, terça-feira. Agora, iniciando o nosso estudo pelo gráfico diário de Bovespa, novamente testando a linha de tendência de baixa, que vem lá de trás, passando pelos tocos. Opera com um high-low vendido, a média móvel exponencial de 5, querendo mudar de direção. No dia, hoje tivemos valorização de 0,54%, fechando aos 51.293 pontos. Mas é um teste de resistência. Vamos ficar aí de olho. Petro. Petro abriu com um gap de alta, disparou compra tanto aqui pelo high-low como pelo cruzamento de médias. Formou um candle de dúvida, um spinning top. Valorização de 2,23%, fechando aos 9,61. Vale 5, vale no padrão de 2 candles, formou um harami de alta, mãe e filha, alternância de cores. Candle de baixa, candle de alta. Ainda opera com um high-low vendido, as médias, as médias, ainda com viés baixista. A exponencial de 5, querendo mudar de direção. E está a Unibanco. Olha só, parece ter confirmado um novo fundo. Fez um candle de alta, valorização de 0,77%, fechando aos 36,60. Chegou a testar o modo comprado do high-low. Opera ainda com um high-low comprado, médias com viés altista. E Banco do Brasil formou um candle de reversão baixista. Parece estar formando um topo, um topo mais baixo que o topo anterior. Opera com um high-low vendido no modo venda. As médias ainda com inclinação positiva, mas querendo mudar de direção. Então é isso aí, pessoal. Vamos finalizando. Mas antes, vamos fazer nossas homenagens do dia. Primeiro, para um aniversariante, Adelar da Silva Queiroz. Parabéns, muita paz, muita saúde e muitas felicidades. Para o André Antunes, cara aí da Bolsa, muito sério. Faz um trabalho muito interessante. O trabalho do tape reading também é muito interessante. Esse trabalho aí. Hoje fez até uma pergunta para mim aí no Facebook. Hoje a gente colaborar lá com o site dele. Abraços aí, André Antunes. Parabéns pelo trabalho educacional. Outro colega aqui, também, de Minas Gerais. Aí gosta muito do mercado de capitais. Ele é atleticano. É mentira, ele não é atleticano. Ele é cruzeirense. Ademar Andrade. Abraços aí, Ademar Andrade. Essa brincadeira aí de trocar o time ficou complicada agora. E também mandar abraço aí para duas amigas aí sensacionais, psicólogas. As mulheres aí, como que eu posso dizer, contemporâneas, cosmopolitas. A Sônia Bombelli e a Sônia Calderário. Aí eu tive prazer aí de, esses dias aí, um jantar com elas em família. Muito agradável. Abraço aí, Sônia Calderário e Sônia Bombelli. Então é isso aí, pessoal. Vamos finalizando aí os estudos. Desejando a todos bons trades. E até amanhã.